O meu teclado é Corsair, tem o... É, o meu teclado é Corsair também, é Corsair Mini. Também, né? O meu é o Corsair 70. É muito bom. Ah, mas tá diferente, a gente só tinha caído naquele mapa. É verdade, ó, nós estamos nós dois aqui, ó, os musculosos, musculosos. Vou botar o treco nessa porra dessa... Beleza, beleza. Nossa, mas eu tô voando, véi. Caraca, o Wraith é muito rápido. Nossa, ele tá bugado, no meu jeito, ele tá flicando aqui. Nossa, muito rápido, véi. Achei, achei um candango, no canto extremo do mapa. Ah, tô indo aí. Tá aqui, pila. Tô cercando ele, tô cercando ele, tô cercando ele. Vou chutar o gerador, que essa é a minha missão. Boa. Tem mais um aqui, ó, tem mais um aqui atrás, ó. Tem um monte aqui, tem um monte aqui. Peguei, peguei o Alan, peguei o Alan. Vou pro outro lado, vou pro outro lado. Pega ele, pega o vagabundo, pega o vagabundo. Alan morreu? Vai atrás da Meg, vai atrás da Meg. Tô indo atrás dela aqui. Ela vai misturar. Não é mal, quero ver quando ele volta. Uh, é a mesma coisa. Ele demora pra burra ainda. Vamos procurar os caras que tão no gancho agora, tá? Eu vou procurar os caras. Já bati no um, já bati no um. Ah, você bateu no um aqui, véi. Então eu vou tá aqui nele. Chuta esse G aí, chuta esse G aí. Nossa, tem duas palhas aqui, véi. Vou chutar, vou chutar. Vai atrás dele, vai atrás dele aí. Dropou, imaginau. Aqui, ó, facinho pegar ele, ó. Eu pego ele. Ô, caralho. Não consegui fechar ele. Era louco. Fecha lá, fecha lá, fecha lá. Nossa, ele foi pro outro lado, véi. Nossa, você tá brisando, hein? Cara, eu achei que ele ia... Eu achei que ele não ia... Consegui, consegui. Peguei, peguei, peguei. A gente tem que achar o Alan, pô. A gente colocou no gancho pra tunelar, lembra? Porque a Meg não adianta, tem 50 Meg, pô. A porra da sala tem 90 Meg. Ah, tem uma menina me levando muito longe. Eu vou desistir dela e vou atrás de você aí. Bati no cara aqui, ó. Bati no cara aí, ó. Bati no cara aí, ó. Sobe aí. Caiu na sua trepe. Consegue pegar ele? Consegui. Eu achei que a gente ia ir do longe. Peguei, peguei, peguei. Já joguei já. Tô na Meg, tô na Meg. Ela vai dropar. Ah, vou procurar o Alan de novo. Eu acho que o Alan que fez isso aí, ó. Eu tô numa Meg, eu tô numa Meg aqui, perdida. Mano, eu tô numa feng muito rápida, velho. Por que essa mina tá muito rápida? Tem alguma classe de velocista? Sei lá, deve ter. Não achei mais aqui o cara lá, não? É, eu ignorei a Meg, eu ignorei a Meg. A Meg não, a feng. Ignorei ela, vou procurar o Alan. Vou patrulhar gerador. Vou meter umas trepes, vou meter umas trepes. Ó, eu achei o Leon aqui, mano. O Leon também tava fudido. Eu vou atunelar essa Meg que você me derrubou, tá? Vou atunelar ela. Tá. Achei o John Rick aqui, esqueci o nome dele. Michael Kister. Eu tava na chefe. Eu tô quebrando o pallet, tá? Tá. Caralho, que hit gostoso. Deixa eu ver se o Leon tá fazendo esses rendos. Ele tá fazendo esse jeito, filho da puta. Tem uma galera aqui, mas não. Vou chutar o gerador. Toma, desavisada. Você deu o cara no gancho? O que que eu faço com o cara no gancho? Ele só solta. Você deu grab no cara? Tem grab aqui? Tem, mas ele solta no chão automático. Eu tô chutando ele, tá? Ah, beleza, beleza, beleza. Eu tô andando pelo mapa aqui. Esse Alan desapareceu, velho. Eu acho que era um cara ali atrás. O que que é o cara que tá no gancho aí, ó? Esse cara que tá no gancho aí, ó. Vou chutar um gerador aqui. O jogo deu uma amagada brutal aqui, velho. Mano, os caras tão dando pré-lívio e fudido, cara. Que porra é essa? Oi, parceiro. Vai lá, vai lá. Já tô aqui já, meu patrão. Ah, eu tô atrás de uma mina machucada aqui. Uma Meg? Uma... Sempre esqueço o nome dessa piranha, cara. Carla, Carla, Carla. Ela se travou, ela se travou. Pode chamar de Carla. Já vai pro saco. Mano, lascou o cu da bunda. A gente não tá jogando junto, mas tá dando bom. Tá dando bom, tá dando bom. Boa pressão de jogo. Peguei mais um aqui. Vou catar ela agora na base da porrada. Vem aí, pra te ajudar. Ela tem que dropar. É isso, minha patrão. Cadê ela? Aqui, tem que... Vou chutar o gerador, tu vai ver ela. Olha lá, ela correndo lá, ó. Aqui, ô, seu cego. Eu não tô vendo. Caiu na sua armadilha ainda. Amassando com essas trepas, hein, velho. É o quarto que eu pego caindo na armadilha, velho. Bom demais. Achei mais uma que morreu. Achei dois caras no G aqui, ó. Ah, sprint burst. Vai tomar no cu, cara. Toma! Mais uma, mas não. Acho que essa morre, hein. Ai, que eu tô chutando o G, hein. Tem alguém que caiu nas trepas, velho. Morreu, morreu, morreu. Aquele lá morreu. Mano, o Alan desapareceu, velho. Vou chutar esse gerador. Alguém caiu numa trepa aí, que eu não sei quem foi. Aham, vou olhar o da cheque. Não voltar no afazão da cheque, velho. Eu vou voltar no G, hein, tá? Não vou nesse cara, não. Vou deixar ele machucado. Caralho, essa feinha, mano, ou ela tá chutada ou alguma classe de velocista. E aí ela tá com sprint burst eterno. Chutei outro gerador, vou chutar mais um. Matei um cara, matei um cara. Acho que esse cara vai de base, hein. Acho que esse aqui morre. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Continua chutando o G, continua chutando o G. Tô chutando, tô chutando, tô chutando. Bati numa mega e tá indo em nossa direção. Atrás de você. Calma, calma, tem uma fengue aqui também. Bati nela. Vou chutar esse outro gerador. Esse gerador tá na sua esquerda aí, ó. Tá achando o quê, filha da puta? Pega no meu peru. Esse gerador tá na sua esquerda aí, Marginal. Ele tem, ele tem bastante, tá, tá quase terminado já, velho. O cara vai vir aqui fazer, ó. Três morreram, filho. Dá pra levar, hein. Aqui, 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 ó. Hermano trepe, peraí. Tá achando o quê, parceira? Tu acha que eu não vou? Tu acha que eu vou meitar? Pega, Marginal. Pega, vagabundo. Eu tô numa mina que tá chorando aqui. Achei ela. Nossa, eu tava muito longe dessa... Derrubei, derrubei. Essa parada, tipo, eu tive que até apertar W pra chegar nela. Tá chutando o gen. Tô tentando dar uma... A mega tem sprint burst. Mano, meu jogo lagou muito, velho. Peguei, peguei, peguei. Ai, meu jogo lagou demais. Deu uma travada só pra mim? Ou na live deu travada também? Vou ter que olhar o gerador. Só tem uma. Esse da main build tava avançado, não tava? Não, eu chutei lá. Mas tem que olhar lá agora. Mano, muitas paletes, velho. Caralho. Esse é um trapper, né, gato? Você vai tomar paletada de outro lugar. Vou chutar de novo o gerador. Eu vou olhar o de cima da casa, tá? Gigantesco o mapa. A gente nem jogou junto, mano, nessa partida. Ai, caralho. Mas relaxa, tá safe, filho? Não consegue pegar esse cara. Vou olhar o da check. Eu acho que ele deve tá fazendo. Não tem ninguém no garinho. É, eu acabei de mandar a outra pra já. Ela foi a primeira dela. Vai tomar no cu. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente tá bem, pô. A gente tá bem. Eles estavam se rilando. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui comigo. Vou checar o man aqui. Vou checar o man aqui. Tá, eles estão comigo, tá? Não tá não, não tá não. O cara preso, o cara preso. Eu achei o cara preso. Mano, tá de boa? Ah, ele troca de lugar quando eu acho ele, velho. Top. Vou olhar a check. Vou olhar a check. Vai, beleza, beleza. Tô olhando os outros aqui. Os outros jogadores estão comigo. Quer que tá de boa também? Tá, fica olhando a check ou a da main build, tá bom? Tá. Os outros aqui de baixo é fácil ficar correndo pra poder... Eles estavam se rilando. Salvaram o cara lá, tá? Tá. Arma a trap aí. Aproeita e pega a trap. A gente sabe que eles não tão fazendo jeito nenhum. A main tá bem armada. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ó, terminaram de curar a Maggie, tá? Eles acabaram de clicar nela. Então, tipo, eram uns três caras nela, velho. Tá. Já vi uma aqui. Beleza, vai bater. Aí, o cara é na trap. Boa, boa, boa. Eu pego. Consegue chegar? Consegui. Peguei ela. Joguei pro limbo. Vou voltar a patrulhar, tá? Joguei na check. Joguei na check. Vou, 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 vou... Vou espantar da check. Vou patrulhar de novo. Caiu na trap. Boa. Caralho, o cara tá amassando nas trap, fi. Caraca, quando você falou que você era bom de trap, eu achei que era mesmo. Cara, é bom mesmo. Tem uma ada aqui comigo. Botar a trap. Pega a main building lá. Checo, aham. Eu bati numa ada aqui, ó. Se quiser ir nela. Caiu mais um ali na trap. Vou lá. Quer pegar lá? Pega, 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 pega. Vou, checa a main building também, então, porque eu tô indo lá. Vou checar uma main agora. Termaram o meu trap. Ai! Não saiu o wave. Ninguém fazendo na main building ainda. Que tristeza, ele não saiu. Nossa, ele tá com um long hit gostoso. Acho que deve ter faltado um tipo de... Vou chutar o gerador dela na check. Chutei. Matei outra. Opa, tem uma escotilha aqui, marginal. Liberou a escotilha antes, tá? Fechei ela. Boa. Achei a outra escotilha. Vou fechar a outra também. Achei uma, achei uma. Fechei outra. Perfeito. Abriu os portões que a gente fechou todas. É só patrulhar agora, tá? Vou botar a trap e botar na porta. Tá bom, beleza. Vou patrulhar todas aqui. É, patrulhar as duas que eu não tô ainda. Pera aí. Beleza, pode deixar. Só sobrou uma, né? Ah, só sobrou uma. Nessas aqui não tá, ó. Nessas aqui não tá. Tá, botei a trap numa porta aqui. Vou levar outra. Aqui, aqui. Achei, marginal. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Bora, 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 bora. Vem, meu trepejão gostoso. Vem, meu musculoso. Eu vou bloquear e tu vai dar o hit. Vai, vai, bota o cu no pinto dela. Bota o cu no pinto dela. Pega ela. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Botei. Botei. Tô bloqueando. Pega ela. Pega, 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 pega. Meu filho. Acho que eu me empolguei um pouco. Ih, oito caralho. Vamos embora, velho. Que desastoso. Vai, tem que desastar. Amassados, velho. Trepe é muito ok, filho. É muito bom trepe nesse modo, cara. Trepe meta, velho. Mano, cara. Sério mesmo. Quanto de gente caiu nessas trepes, velho? Umas dez pessoas, velho. Caralho, velho. Matamos oito chat. Caralho. Fala de nós, mano. Nessa dupla, não tem como, rapaz. 35 mil pontos pra nós, velho. 35 mil pontos.